Deu Zebra na Série C, o Verdão do Oeste perdeu fora de casa por 1x0 para o Tupi, que marcou neste chute de Hugo. Mesmo com a derrota, a Chapa encerra o turno na liderança do Grupo B, com 15 pontos. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Santo André na Arena Condá.